Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Começa agora o programa Vejam Só, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Bem, se você recebesse a seguinte pergunta, o que é que você mais gostaria na vida? Certamente você tem uma lista de três desejos, afinal de contas isso é clássico, ternas historinhas de contos e fadas, o gênio aparece e te pergunta três desejos, você já sabe quais seriam os três. Será que algum deles incluiria a tribulação? Tuvido. Mas, segundo a epístola aos romanos e também os escritos do apóstolo Pedro, a tribulação é importante para desenvolver algumas coisas muito essenciais para a vida de fé. Por exemplo, a paciência, a longanimidade, a fidelidade, a experiência, a esperança, essas coisas todas são subproduto da tribulação. De sorte que, aparentemente pelo menos, o Novo Testamento ensina que a tribulação é útil e importante para o desenvolvimento da vida de fé. Ora, se isso é mesmo verdade, por que ninguém quer tribulações? Já parou para pensar nisso? Está no ar o Vejam Só. Olá, começa agora o programa Vejam Só ao vivo para você, transmitido pela rede internacional de televisão para todo o Brasil, via satélite para todas as Américas, também para o norte da África, para a Europa inteira e para boa parte da Ásia. Queremos saudar a todos os telespectadores na paz do Senhor Jesus Cristo e iniciar esse programa anunciando aqueles que vão discutir esse tema difícil com você. Se as tribulações são importantes para desenvolver a fé, por que ninguém as quer? Pelo menos eu nunca vi ninguém sadio que disseste, puxa pastor, como eu estou orando para Deus me mandar tribulações, porque eu preciso desenvolver a minha fé, nunca. Em fevereiro eu vou completar 30 anos de ministério ordenado e nunca, jamais. Ninguém me pediu ou comunicou a mim que estava feliz ou querendo tribulações. Mas reclamações por passar por elas, misericórdia. Eu escuto todo dia, começando pelas minhas próprias reclamações. Então, para discutir esse assunto e a utilidade ou não das tribulações, a produção do Vejam Só trouxe para você o reverendo Fernando de Almeida, que é capelão da Universidade Mackenzie e ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Faz graça reverendo Fernando, seja bem-vindo ao Vejam Só. Muito obrigado, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui no programa com você. Obrigado aos telespectadores, conhecer o nosso outro palestrante debatidor também, o Júlio. Muito obrigado pela oportunidade. A igreja que o irmão passoreia fica onde? A igreja Presbiteriana Betel, que está na região da Vila Sônia, próximo ao Shopping Morumbi. Pode dar interesse. É rua Doutor Mário de Moura e Albuquerque, número 200. Você é convidado para estar lá com a gente. Muito obrigado. E, do outro lado, nós trouxemos um teólogo e psicólogo, o irmão Júlio César Silveira, que pertence à comunidade Caminho da Graça, Estação São Paulo. Já estive lá, minha oportunidade de conhecer esse trabalho. Júlio, como é que eu te chamo? Doutor, mestre, professor, irmão, senhor? De Júlio César. Imperador. É, imperador aí é muito forte, né? E a história do imperador aí tem algumas ambiguidades, né? Então, eu sou psicólogo, né? Nós estamos concluindo o mestrado em Ciências da Religião, né? Mas a minha vocação é ser psicólogo. Você dá aulas também de teologia, não é isso? Sim, no momento eu estou dando aula de introdução à psicologia para turmas de teologia, né? Mas eu já disciplinei, já ministrei também a disciplina de psicologia pastoral, teologia contemporânea. Então, são campos que a gente explora. Afinal, o conhecimento, ele é um só, né? A gente fragmenta para fins didáticos. A igreja que você frequenta fica... Fica na Avenida Lins de Vasconcelos. O número me escapou aqui da memória. Mas ela fica em frente ao terminal de ônibus urbano da Vila Mariana. Fica do lado de uma agência do Banco Itaú. Nós nos reunimos aos domingos, às 18 horas e 30 minutos, né? É num clube japonês. Exatamente, né? Uma historiada pelos irmãos Carlos e Paulo Obregatinho. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E você agora vai assistir a matéria que apresenta o assunto e o dilema de hoje, né? E essa matéria foi preparada pela repórter Carla Vieira. Vejam-se. O trabalho é uma ferramenta social, cultural e humana. Dele provém a condição de crescimento e sobrevivência do homem. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que o número de empregados com carteira assinada passou de 33,7 milhões em 2008 para 34,4 milhões em 2009. O que indica um crescimento da participação desse grupo de 36,4% das pessoas ocupadas no país para 37,1%. Se o trabalho enobrece e dignifica o homem, Ficar desempregado é um pesadelo que pode afetar a saúde e o psicológico do indivíduo. Quando se fala em desemprego, o sistema capitalista pensa logo nos números imediatos que refletem a ordem social, política e econômica. Contudo, nem sempre as consequências para o desempregado são levadas em consideração, principalmente no aspecto psicológico, quando muitos entram em depressão e acabam adoecendo. Muitos desempregados ficam deprimidos e se sentem desvalorizados. A autoestima é a primeira a ser afetada. Com o Hugo Rogério foi exatamente o que aconteceu. Aproximadamente um ano e meio, a dois, eu fiquei desempregado. O que era mais difícil para mim é que a minha esposa não trabalhava, tinha um bom salário, mas não por isso. Nunca achei que a mulher não pudesse ter um salário maior do que o marido. Isso nunca foi problema para mim. Mas a minha educação cristã, pela minha formação, o homem tem que ser o provedor do lar. O marido tem que ser o provedor. Então eu me sentia angustiado com essa situação. Eu não fiquei com uma baixa autoestima. Era uma baixa, baixa estima. Porque eu me sentia o pior dos homens. Eu me sentia como se tivesse falhado. Como marido, como pai, como cabeça do casal, como chefe do lar. Eu sentia como se tivesse falhado. Essa foi a pior tribulação na vida do servidor público. Época que não tinha dinheiro para nada e em tudo dependia da ajuda da esposa. Eu dependia totalmente da minha esposa. Eu não tinha nenhum outro tipo de renda. Eu não tinha a indenização que eu tinha. Eu perdi, fiz os investimentos que não deram certo e perdi tudo. E eu passei momentos assim muito amargos na minha vida. Porque eu dependia, como eu disse, unicamente da minha esposa. Para tomar um ônibus, para tomar um refrigerante, eu tinha que depender do dinheiro dela. Ela nunca se importou com isso. Ela me confortava dizendo que ia chegar o momento que Deus me abençoou e abriu uma porta de emprego. E sempre confiei nisso. Mas tinha momentos em que eu ia fugir para o banheiro para chorar no chuveiro, para ninguém perceber a minha angústia. Por várias vezes também isso eu era marcado também. Porque às vezes a gente ia na igreja no momento de dízimos e ofertas. Logo em seguida sempre o pastor chamava, falou, as pessoas que estão desempregadas, vamos levantar para a gente orar. E era um momento que falou, poxa, eu não queria estar levantando para orar por mim. Eu queria estar levantando para entregar o meu dízimo, para ser fiel com o meu compromisso com Deus. Apesar de tudo, Hugo fala que estes momentos difíceis serviram para alguma coisa. Eu lembro hoje com uma certa... um misto de alegria e tristeza, né? Porque lembrar de momentos difíceis, às vezes a gente fica até meio emocionado, a gente lembra do que a gente passou, que é difícil. Mas lembro com alegria porque eu aprendi ali que Deus, quando a gente está passando pelo deserto, é a hora que a gente... É quando a gente procura Deus, quando a gente busca se aproximar, a gente busca uma ajuda dEle. E Ele mostra para a gente que Ele está no controle, que Ele tem uma promessa na vida da gente. E por essa aprovação de ficar todo esse tempo desempregado. E depois Deus, hoje nós vivemos confortavelmente, eu e minha esposa, nós temos a nossa própria casa, que eu ajudei a comprar. Então hoje eu dou glórias a Deus, agradeço muito de coração pela sabência de ter passado por isso e aprendido. Porque eu acho que o mais importante nisso foi... não foi o depois. E quando a gente passa pela prova e a gente aprende, a gente é firme, Deus recompensa. Quando a gente passa pela prova, a gente aprende e ainda assim Deus recompensa. Então a gente recebe duas vezes, o aprendizado e a bênção de Deus. Mas se as tribulações são importantes para desenvolver a fé, por que ninguém as quer? Este assunto é debate do Vejam Só de hoje. É isso aí. E você pode e deve contribuir com a sua experiência, ou com a sua dúvida, ou mesmo a sua opinião. 33375886 em São Paulo, não esqueça do 0, operadora 11. Ou então vejam só.com.br, entra no nosso site e você vai ser premiado. Pela sua participação daqui a pouquinho eu digo para você o que você pode ganhar. Deixa eu antes ver a opinião dos nossos convidados, a opinião inicial deles. O Reverendo Fernando de Almeida, como eu já disse, ele é ministro da Igreja Presterana do Brasil e é o capelão da Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. Reverendo Fernando, assim, numa primeira palavra, como o senhor responde a pergunta tema? Se as tribulações são importantes para desenvolver a fé, por que ninguém as quer? Porque dói. Quem é que planeja sofrer? Quem é que planeja a dor? A gente planeja coisas boas, aumento de salário, promoção, crescimento, família abençoada de todas as formas. A gente não gosta da aprovação inicialmente porque ela dói. Mesmo que essa dor venha projetar um benefício futuro. O problema é que a gente não tem os olhos no futuro, a gente tem os olhos no imediato. Esses dias minha esposa levou as minhas filhas, eu tenho três filhas, levou as minhas filhas no posto de saúde para vacinar. Quem é que convence as meninas de que aquela injeção é boa para elas? Então, isso, trazendo isso para a nossa realidade, não é quantas injeções a gente não toma, que Deus sabe que isso é bom para a gente, mas a gente não curte, porque aquilo vai furar a gente, aquilo de alguma maneira nos instiga, nos ameaça, pelo menos essa primeira impressão. A solução é se aproximar de quem sabe mais do que a gente, se aproximar de Deus. Muito bem. Agora é a vez do Júlio César Silveira, que é psicólogo, teólogo, professor, mas muito jovem para entender de tribulação. Ou estou errado? Olha, a tribulação, ela faz parte da normalidade da vida, da naturalidade. Então, você querendo ou não, você vai passar por tribulação. Você vai passar pelo inverno, assim como você passa pelo verão, pela primavera. Então, o que eu posso dizer a você, telespectador querido, é que Deus tem uma promessa para a sua vida, a promessa que você vai passar por tribulação. Então, não há nada que você faça ou deixe de fazer que vai impedir de você ser atribulado. É óbvio que nós precisamos discriminar a natureza da tribulação. Há tribulações que são geradas por nossas ações, por nossas escolhas equivocadas, pela nossa falta de sabedoria no pandio. Então, a gente vai, como diz aquele velho ditado, você semeia vento, você colhe tempestade. Você não vai colher uvas se você semeou a brônica. Agora, existem aquelas tribulações que elas acontecem e a vida não vai responder. Deus não necessariamente vai se preocupar e explicar, dizer a causa, o motivo, né? Pelo qual ele permitiu que você passasse por ela. É por isso que ele diz para você construir a sua casa sob a rocha. Porque a tempestade vai vir. Esteja certo disso. Não adianta fazer figa, falar que está amarrada em nome de Jesus, né? Fazer alguma bandiga. A tribulação vai vir sobre a sua casa. Agora, ao vir a tribulação, que você vai saber se a sua casa foi construída sobre a rocha ou foi construída sobre a areia. Se nós formos analisar do ponto de vista biológico, o ser humano, ele está equipado para viver sob a tribulação. Nós vamos...